Música Deixa eu ver se eu tô bonita pra estar do lado da mamão Tá chique demais Olha aí minha gente, os idosos também participam do torneio de estilingue Tá achando o que? Tá achando que a Maria não marca presença? A Maria, diga pra gente, mulher, tu vai jogar um estilingue, jogar umas pedrinhas Gente, você veio de onde? De Goiânia, uai Tá falando arrastado, trem? Olha, e tá chamando a veia de veia A veia não é veia não, a veia tá na flor da idade, trem Uai, uai, uai Você não pinta o cabelo, véia, deixa eu te dar uma dica Eu pinto, meu cabelo é branquinho igual o seu, mulher do céu Eu pinto o cabelo, fica tudo pretinho, ó Também sou veia Não compartilha não Não, não, vocês não põem no ar vivo, não, trem A veia vai dar pedrada demais nesse trem aqui Nossa senhora, pedrada Se fosse competição de cerca, de pular cerca e corredeira A veia vai tirar em primeiro lugar Tem baixa, trem, desse? Satisfação pro Zéá com você, um artista goiano Agora eu quero saber um pouquinho da sua história Quando que nasce a avó Maria e em quem você se inspirou? Na sua avó ou nas avós dos amigos? Conte pra gente como que surge essa personagem que encanta Goiás e o Brasil A avó Maria surgiu no dia 15 de setembro de 2021 Ela queria gravar trem, né, vídeo, essas coisas pra trazer alegria pro povo na internet A avó Maria é novinha, não tem nem dois anos Vai fazer dois anos, dia 15 de setembro, tem base? Tem base Aí ela catou um chapéu ali, pôs na cabeça E foi pro corvo, lavar roupa Falei que ia fazer vídeo raiz, né, porque esse trem é raiz, né É, a veia é vivida, né É Aí eu peguei o chapéuzinho, puse na veia, peguei um primo meu Aí rastei junto com a veia e falei, vamos gravar mais, viu Aí foi o primeiro vídeo Inspirado de quem mesmo? De quem mesmo Na minha avó que chama Maria José de Souza Ó, 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 da Maria José de Souza Um cheiro pra senhora E pra vocês, tudo Maria aí, porque assim, tem um monte de Maria, né Eu falei, eu vou pôr Maria, porque assim, identifica com muitas vós Na verdade, todas as vós, né Ó, Brasil, Goiás, mundo inteiro aí, ó, que acompanha a avó E sem dizer que as avós, elas são pessoas ímpares na face dessa terra Porque o que uma avó falar, tu não duvide, menino É, menino, os meninos tem a mania de falar assim, mas a sua avó é assim mesmo, estressada Você é muito estressada, avó Maria Eu falei, não fica na frente da minha avó não, que ela dá uma lapada Por isso que os netos de hoje, às vezes tem uns que fica negoçado assim, né, nutelado A avó Maria pega na orelha, puxa na orelha Acredito... Põe de castigo de joelho? Já fiquei muito joelho em cima de grão de feijão Aquele trem lá, ó É, trem de garrafa também, aquelas tampinhas de garrafa É... Põe Maria, agora conte pra gente como que a senhora ficou sabendo desse torneio de estilingue Como que a senhora ia parar aqui, moleque? Aí, porque assim, a venda tá beiraí, né Ali, o ralinho Aí, tô lá um dia... Terra boa Terra boa, né Aí, uma criatura falou assim, ó, tem um trem pra nós ir Você não acredita do que que é Eu falei do que que é? Ele falou, ó, trem de estilingue Campeonato de estilingue Falei, mas tem bastante desse, não existe treina Falei, pô, nós vai lá, a Iavea vai lá dar pedrada Ainda mais que a Iavea conhece estilingue, que que é isso aí? Ainda que fabrica os estilingue, carabina, esses trens É, mas tudo raiz Certo Ó, e não faz isso em casa, assim, sozinho, não E, 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 e a senhora vai participar do torneio, atirando, vai? A Iavea vai participar, atirando, dando bodocada pra todo lado E, ó, e arranca, quem tiver atravessando lá de trás, ó Pode tirar todo mundo lá, porque a Iavea vai acertar Se não acertar naquele trem lá, vai acertar lá do outro lado, nos boi Ô, Iavea, e 10 mil de premiação 10 mil? 10 mil? 10 mil? Não tem jeito da gente se fazer uma... Uma gambira com o dono do trem, não? Eu dividi o prêmio É, às vezes a gente acaba de perto Não, as regras são iguais pra todo mundo Boa sorte pra senhora, eu vou torcer pra senhora Porque a senhora é um exemplo aí No meio de novinho, grande, velho, menino, homem, mulher Eu vou torcer pra senhora, porque a senhora vai representar bem as mulheres da festa É, vai representar a terceira idade Ou seja, a gente é muito jovem, a gente tem que brincar muito de trem ainda Né, e todo idoso tem uma criança dentro da gente, né Diz que tem esse ditado, né A gente tem uma criança dentro da gente É verdade Né, e vai torcer pra véia Nem dizer na marra Ô véia, e você conhece o César Junqueiro da AgroJum Agronegócio? Ah lá ele Já tive o prazer de conhecer ali, gente boa demais Nossa, gente fina, começando das pernas, né Mas fiquei sabendo que é fazendeiro É, e a véia, né Rapaz, eu vou te falar E o César é um cara visionário Visionário Ele é aqui da região de Itapirapuã Começou com a vitrine de gado Agora a AgroJum Agronegócio já vai expandindo Já tem leilão, que vai ser inaugurado em breve É, já tem vários projetos Tem lavoura, tem a parte de lavoura também E essa parte do leilão vai ser uma inovação na região aqui de Itapirapuã Muito bem, ó E tem que valorizar o trem, o agro, não é mesmo? A gente que é da região aqui, tem que valorizar E tá de parabéns ele lá, ó Coisa mais linda, né E quem é casado? Ah, mas não tem problema não A venda tem ciúmes não E ó, e o seguinte E vai ter a terceira edição desse trem aí? Uai, provavelmente o ano que vem, se Deus quiser, né Essa é a segunda Estou ouvindo falar que já tá virando tradição aqui na região Ah não, então quando vira tradição tem que continuar Porque vocês estão de parabéns A estrutura, os trem aqui, tudo mais bom Gostei demais Ó, um tanto de gente lá divertindo, brincando Isso é bom demais, isso é bom demais E a véia vai tá aqui, vai divertir, trazer a ligação pra vocês Festa raiz é assim mesmo Com a véia marcando presença Aí a festa fica boa demais Da conta, eu sou Deus benção a vocês Seus infelizes Bem escurrida Ó, vou tacar chile com o Marco Eu quero agradecer, né De estar aqui no meio Estão de gente bonita Olha a gracinha Bom demais Eu fico demais Pela recepção E tá de parabéns E tá de parabéns E tá? E tá! E tá de parabéns E tá! Basta